Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje é notícia boa, notícia top pra vocês, vamos esperar e vamos aguardar também, beleza? Porque patrocinador do Cruzeiro faz contato pra tentar repatear o atacante Marcelo Moreno. O jogador boliviano defende o Chizu C.D. Zwang Everbright da China. Nome complicado falar em mandarim, né? Por mais de 3 anos, o Marcelo Moreno foi o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, com 45 gols em 93 jogos. Só foi passado pelo Arrascaeta agora, que agora foi embora do Cruzeiro, mas é o atual artilheiro do clube, né galera? Então, o Marcelo Moreno pode ser o camisa 9 do Cruzeiro na temporada 2020. Ao menos, esse é o desejo do ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH, patrocinador master do clube. O Super Esportes apurou que o empresário mantém contato com um jogador de 32 anos e está disposto a ajudar em sua contratação. Moreno defende o Chizu Zwang Everbright da China. De acordo com informações colhidas pela reportagem, ele está receoso com a epidemia de coronavírus, que causou centenas de mortes no país asiático. Por isso, mostrou-se propenso a tentar a liberação do seu clube, ainda que por empréstimo. A operação para contratar Marcelo Moreno não seria fácil, principalmente pelas cifras vultuosas de seu contrato. 1,7 milhões por mês. Como não pretende gastar além de suas possibilidades em 2020, o Cruzeiro teria de contar com o auxílio dos supermercados BH para bancar os salários do boliviano, além de participação dos chineses. Moreno trabalhou como técnico a Dilson Batista em 2008 e, no primeiro semestre daquele ano, disputou 19 jogos e marcou 15 gols, sendo vendido em maio ao Shakhtar Donetsk e da Ucrânia por 9 milhões de euros. O Cruzeiro ficou com 40% do valor da negociação por volta de 9,4 milhões de reais. Em 2014, o Marcelo Moreno voltou a jogar pelo Cruzeiro, dessa vez emprestado pelo Grêmio, que havia adquirido 70% de seus direitos ao Shakhtar, por 6 milhões de euros. Em dezembro de 2011, na segunda passagem pela Toca da Raposa 2, o boliviano registrou bons números, 24 gols em 57 partidas e conquistou o Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro. Por mais de 3 anos, o Marcelo Moreno foi o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, com 45 gols em 93 jogos. Somente em 2018 é que foi superado pelo Uruguai Rascaeta, que fez 50 gols em 188 partidas. Desde 2015, o Marcelo atuou no futebol chinês e ele vestiu a camisa do Changshu Yatai, 22 gols em 53 jogos, Wu Han Zhao, 25 gols em 34 jogos e Xi Zanzuang Everbright, 8 gols em 13 jogos. Em 2019, o seu clube conseguiu subir da segunda para a primeira divisão, vice-campeão com 56 pontos em 30 jogos. Marcelo Moreno nunca escondeu o carinho pelo Cruzeiro. Em agosto de 2019, ele esteve em Belo Horizonte, onde frequentou o Mineirão para assistir aos jogos do time e concedeu entrevistas às emissoras de rádio e televisão, Itatiaia, 98 e TV Globo. Nessas oportunidades, ressaltou que estaria disposto a fazer um contrato dentro da realidade do futebol brasileiro para regressar ao clube pelo qual viveu a melhor fase da carreira. Em dezembro, o Moreno curtiu uma publicação do Cruzeiro no Instagram que noticiava o afastamento do Meio Thiago Neves. Na ocasião, o gestor de futebol Zezé Perrella considerou falta de profissionalismo do camisa 10 comparecer a um show de pagode enquanto a equipe estava perto de ser rebaixada a Série B. Em sua conta do Instagram, Marcelo Moreno ainda postou um vídeo enigmático nos stories, no qual fez uma seguinte afirmação. Abre aspas. Rapaziada, tem coisas que acontecem querendo, né? No futebol, principalmente, tem muita gente que é cara de pau pra caralho, né velho? Caso o Cruzeiro avance na negociação com o Marcelo Moreno, será mais um episódio em que Pedro Lourenço age como mecenas do clube. No fim de 2019, ele realizou o aporte de mais de 6 milhões de reais para comprar 50% dos direitos econômicos do lateral direito de Ruela, além de garantir o pagamento de salários atrasados a jogadores revelados na base. O Marcelo Moreno, tudo indica, é o Pedro Lourenço que está fazendo contatos com o jogador, Pedro Lourenço que está pretendendo trazer o jogador para o Cruzeiro. Dessa maneira, quem iria pagar o salário era o próprio Pedro Lourenço, o Supermercado do VH, que é patrocinador Marcelo do Cruzeiro. E o Cruzeiro deve muito para esse Supermercado do VH, deve muito para o Pedro Lourenço. O Cruzeiro e a gente, a torcida, temos uma conta com o Pedro gigante, né galera? Porque ele é um cara que ajuda muito o clube, que tem muito amor pelo clube. Ele tinha que ser, sim, candidato à presidência do clube. Mas já que ele não quis, né, prefere apoiar o Sérgio Santos Rodrigues, vamos junto. Eu espero sim, gostaria bastante que o Marcelo Moreno voltasse, né galera? Cinco anos já fora do Brasil, jogando só na China, e a gente não sabe como ele vai vir. Mas aqui a Série B também é quase a mesma coisa de lá, beleza? Então, assim, se viesse, seria sensacional para essa temporada. A gente brigaria até por Copa do Brasil, com certeza, eu já acho que a gente vai brigar sim. Porque a camisa do Cruzeiro é muito pesada, né? E com a galera da base, com certeza, pode sim evoluir. Fazer tipo um Ajax, na temporada passada, o Europex chegou na semifinal da Champions. Só com a garotada, a base salva, viu galera? O Cruzeiro tem que ficar muito atento a isso aí também, beleza? E se o Marcelo Moreno quiser mesmo voltar, será muito bem recebido. É festa, jogador para ir buscar no aeroporto, beleza? Então galera, bem-vindo aí, valeu. Se for novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Se gostou, deixa o like também, beleza? E deixe aí nos comentários o que você acha do Marcelo Moreno voltar para o Maior de Minas, beleza? Vamos lá, até a próxima, obrigado, fui!